Música Olá, boa tarde, estamos no ar com o Plano Notícias desta quinta-feira. O mês de abril registrou queda na geração de empregos no sul de Minas, mas a região segue com saldo positivo em 2023. É o que mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho. Conforme os dados, em abril, todas as cidades do sul de Minas somaram 3.035 novas vagas de trabalho. A geração em março havia sido de 3.599, enquanto em fevereiro o registro foi de 3.210 vagas. Em janeiro, o sul de Minas fechou menos 656 vagas. No acumulado do ano, todas as cidades do sul de Minas já geraram mais de 9.331 vagas formais de trabalho. E agora vamos à previsão do tempo para quinta-feira. Em Poços de Caldas, o dia começou com sol e algumas nuvens e não há previsão de chuva ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 99%. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 20 graus. Em Botelhos, a mínima é de 11 e a máxima de 20 graus. A tarde segue de sol com muitas nuvens e não chove. Já em Cabo Verde, a umidade relativa do ar varia entre 61 e 100%. A mínima será de 12 e a máxima de 21 graus. E o Cine, na unidade de atendimento integrado em Poços de Caldas, oferece oportunidade de trabalho para esta quinta-feira. São vagas para diversas áreas e níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer o agendamento online gratuito através do mg.gov.br. Acompanhe algumas vagas disponíveis para hoje. Auxiliar de cozinha, auxiliar de almoxarifado, recepcionista noturno, motorista entregador e assistente fiscal. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação. Não saia daí!